Você vai acabar dispersando seu tônico se fizer isso Não aplique o tônico em cima da cabeça Porque assim jamais você vai ver resultado com ele Só vai reclamar O certo é você dividir o cabelo ao meio Passando na central até a sua nuca E também nas laterais Dividindo em três partes Desde que eu comecei a fazer assim Ele tem rendido bastante E também não esquecendo da parte da frente Que é muito importante Agora pra ter um resultado eficaz Tem essa outra diquinha aqui Não passe apenas o tônico E falou que tá pronto Tem um segredinho, né? Utilize uma escova massagiadora Ou com o dedo das mãos E faça uma massagem no couro cabeludo Por mais ou menos uns dois minutinhos Esse é um método de estimular a região E fazer com que o cabelo cresça E tenha menos queda Isso porque quando faz a massagem Ela aumenta no fluxo sanguíneo Na região da raiz Vocês sabiam dessa? Pois é, o tônico é perfeito Seguindo essas diquinhas Não tem erro Seu cabelo vai ter ótimos resultados E se você ainda não tá usando Tá perdendo seu tempo, viu? Beijo Espero que tenham gostado